DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Porque Jesus me libertou pra viver uma nova história Sou livre pra curtir, preconceito aqui não rola Não importa a batida, pois Deus tudo criou Por isso eu vou louvar e adorar o meu senhor DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Quem é cristão, tão, 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 tão Se ligou? Quando o DJ solta a batida pra geral sair do chão Só quem é cristão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão Vai, na palma da mão, todo mundo na palma da mão DJ Robin solta a batida pra geral sair do chão, chão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão Pula pro lado e pro outro e bate na palma da mão, mão Só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão, só quem é cristão, tão, só quem é cristão Se ligou Se ligou Se ligou